Dando aí o pontapé do Outubro Rosa, presidente, como é que está? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente está com um trabalho muito bonito, toda animada, as meninas de rosa, como se chama. A gente vai fazer um trabalho de palestras, nós vamos ter uma caminhada, já fizemos hoje uma caminhada pelo centro, fazendo o nosso trabalho com entrega de lacinhos, vendendo as camisetas, e vamos fazer uma palestra também com o doutor Rodrigo, dia 15, por ali dia 15 ou dia 20, por aí eu não sei bem ainda certa data. E também temos um jantar dia 27, dia 17 aliás, que nós vamos fazer um movimento lá também, então só para assim movimentar as pessoas, para elas não esquecerem que precisam fazer algo por si, para se tratarem ou fazer um preventivo, para não correr o risco de prejuízos maiores. Mês de outubro então, bastante movimentado, muitas atividades, ou seja, a rede está fazendo a parte dela, agora cabe às mulheres, procurar a rede, fazer o seu preventivo. Isso aí, esse é o nosso objetivo, de fazer essa campanha, e pelas ruas, ou pelas rádios, ou em qualquer lugar que seja, para elas sentirem que elas têm necessidade de virem fazer o preventivo, de se ajudar, não esquecer, por exemplo. E hoje a gente vai ter um encontro aqui com as várias entidades que eu gostaria que viessem, eu acredito que vão vir, e até a pedido do doutor Rodrigo, para mostrar como é que faz o trabalho de cirurgias no hospital, que o SUS ajuda, como ele ajuda, qual é a necessidade até de ajuda dessas entidades, para a gente poder fazer uma boa cirurgia, né, e elas já ficam, assim, todas, como se diz, defasadas, como se pode se dizer, né, então ela precisa de uma autoestima, e isso aí a gente está tentando ajudar e dar esse pontapé inicial hoje com essas entidades. A gente é um prazer estar aqui hoje, no lançamento dessa campanha, que é feita todo ano, e no mês aí, né, onde elas fazem um trabalho muito maior, no sentido de despertar atenção para os problemas de saúde, especialmente da mulher. Para o município é importantíssimo, porque elas fazem um trabalho que, se não tivesse a rede, quem teria que fazer esse trabalho seria o município, então é muito importante que exista a rede e o trabalho que a gente faz, a gente acompanha já de outras ocasiões o trabalho delas, e sabe da importância que é hoje o diagnóstico que elas fazem com antecedência. Então, é fundamental que, nesse mês, então, se faça a campanha, que todo mundo se conscientize da necessidade de fazer o exame, especialmente para a mulher, na questão da mama, né, e exame de colo de útero, que tem uma gravidade muito grande e acomete muito mais as mulheres, mas também tem a questão do homem, né, especialmente na questão da próstata, né, que está relacionado a essa questão de doenças do câncer. Então, o trabalho que eles fazem, desenvolvem o município é fantástico e ainda bem que temos a rede aqui e o município tem sempre apoiado as ações da rede e a gente espera manter essa parceria, aprimorar cada vez mais. E outro dia elas estiveram lá no gabinete do prefeito, fazendo uma reunião conosco, solicitando algumas questões que o prefeito Ademir Matos prontamente vai atender. Então, para a gente estar aqui hoje, nesse lançamento dessa campanha, ao longo desse todo mês de outubro, pintar a cidade de rosa, pintar a consciência das pessoas de rosa, é um importante trabalho de prevenção a uma doença que tanto aflige a população do município. E essa parceria é muito importante, né, entre o poder público, entre a prefeitura e a própria rede. Uma parceria, às vezes, simples para alguns, mas pode significar a vida para muitos, né, Charles? É verdade, é um trabalho que, assim, não custa muito caro, porque é um diagnóstico, né, a gente tem o trabalho do doutor Rodrigo, a enfermeira que faz todos os exames, é encaminhado para cá também, exames na área de ginecologia. Então, é importante, é preventivo, né, e volta e meia, eu conheço bem algumas voluntárias, elas têm me falado que se surpreende com algumas mulheres, especialmente, com estágio já da doença muito até evoluído, né, Então, a prevenção, o exame com antecedência anual de todas as mulheres é importante para prevenir mesmo e não remediar depois. A gente sabe que essas doenças como o câncer, quanto mais cedo identificado, maiores são as chances de cura. Então, o trabalho que elas fazem nesse sentido de antecipar ao problema, ele é muito mais barato, muito mais eficaz e, com certeza, tem salvo a vida de muitas mulheres, muitas pessoas no nosso município. Hoje, no dia 1º de outubro, a gente começa as comemorações no Outubro Rosa. A Rede Feminina de Braço do Norte sempre foi uma parceira, uma fomentadora, né, do movimento. Um movimento que tem as suas origens na década de 90, né, no século passado, e que vem ganhando cada vez uma notoriedade, um espaço cada vez maior, né, na mídia, porque as pessoas sabem da importância da doença câncer de mama. É o câncer que mais mata mulheres no mundo inteiro. Nós temos uma expectativa para o ano de 2013, dados do Inca e do DataSus, em torno de 53 mil novos casos de câncer. Nós temos uma expectativa de 30 a 35 mortes por dia de mulheres por câncer de mama no Brasil. Então, é uma doença que tem uma importância, né, enorme, e a gente está aqui para conscientizar a população, divulgar a importância de transmitir cada vez mais esses conhecimentos, esse movimento, fazer com que as pessoas se conscientizem da prevenção, que para o câncer de mama é importantíssimo. O câncer é a doença que mais mata hoje no público feminino? O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no mundo inteiro. No Brasil também, né, em termos de incidência, nós perdemos só, o câncer de mama perde só para o câncer de pele, mas o líder em mortes, né, devido ao câncer, é o câncer de mama. Então, como eu te falei, 53 mil casos novos por ano é bastante, e a gente tem que ampliar um pouco os horizontes, e ver o custo que isso gera também para a saúde. Quimioterapia, radioterapia, afastamento do serviço, então o custo todo que gera para a previdência social, as repercussões para a pessoa, né, todo o abalo psicológico, às vezes, muitas vezes, perder a mama, né, isso para a mulher faz uma diferença enorme. Então, você imagina aquela mulher que, infelizmente, chega com um câncer diagnosticado num estágio avançado, precisa tirar a mama inteira, como que vai ser essa mulher depois do tratamento, né, não vai à praia, não coloca uma roupa com um decote um pouco maior, ela se esconde, às vezes, do próprio marido, não gosta de se ver no espelho. Então, tem todo um envolvimento também psicológico em volta da doença, por isso a importância. Não, a gente está no caminho certo, é lógico que ainda estamos longe do que seria o ideal, mas cada vez mais as mulheres têm procurado a rede, procurado seus postos de saúde, né, procurado seu médico para fazer a prevenção, fazer os exames. Toque, a mamografia na idade certa, é lógico, se nós vivêssemos num mundo perfeito, até não teria tanto sentido o outubro rosa. A gente está aqui hoje justamente para a conscientização, né, o lembrete contínuo, chamar a atenção dessas mulheres para a questão da doença, a gente consiga cada vez aumentar mais o nível de consciência dessas pessoas com relação à doença e com que elas procurem, nos procurem cada vez mais cedo e a gente consiga diagnosticar a doença. Mais uma vez, parabéns a todas as meninas, as nossas anjos cor-de-rosa por esse trabalho excepcional. Parabéns, viu?